Notícia bombástica no mundo rubro-negro. Preparem-se, nação mais linda do Brasil, porque o que eu tenho para contar vai abalar as estruturas do Mengão. Vocês acham que já viram de tudo? Acreditem, essa revelação pode mudar o jogo de uma forma que vocês nem imaginam. Mas antes de mergulharmos nessa incrível reviravolta, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder absolutamente nada do que estamos prestes a desvendar. Ativem também as notificações para não perder nenhum detalhe quente e picante dessa história. Amigos, amigos, torcedores do Mengão, o caldeirão está fervendo mais do que nunca. Após a polêmica que abalou as estruturas do Ninho do Urubu, envolvendo nosso artilheiro Pedro e o ex-preparador físico, o que está por trás das cortinas é de tirar o fôlego. Segura essa, nosso querido instigante Jorge Sampaoli, o mago argentino que tem estado na boca do povo, soltou uma declaração que fez o vestiário tremer como nunca. Depois da partida contra o Cuiabá, ele soltou a seguinte pérola, nos jogos eliminatórios, o time está mais conectado, mais decisivo, mais protagonista. Hoje, um domingo, 0-6, contra o Cuiabá, o time fez um primeiro tempo muito fraco, sem vontade, sem paixão. Mas segurem o coração, na ação. Essa declaração, que parecia uma simples análise, teve um impacto bem maior do que podemos imaginar. O portal Orcoluna Duflar jogou uma bomba no ar, e nós estamos aqui para desvendar cada segredo, cada entrelinha dessa história que está agitando o mundo rubro-negro como nunca antes. Agora, meus amigos, prestem atenção nisso, a relação de Sampaoli com nosso elenco não anda lá nas melhores desarmonias. Apesar de estarmos naquele maravilhoso momento da Copa do Brasil, o destino de nosso argentino querido pode estar em jogo caso um vendaval aconteça nas oitavas da Libertadores. E agora, para deixar todos vocês no ápice da expectativa, uma notícia que vai mexer com o coração de cada torcedor rubro-negro. Na próxima quinta-feira, um embate épico está prestes a acontecer, e o nosso Mengão precisa do empate no solo paraguaio para continuar sua jornada na competição internacional. Isso mesmo, vocês ouviram bem, a decisão está ali na esquina em Sampaoli, com tudo que ele representa, está no centro disso. Antes de finalizarmos esse turbilhão de informações que mexeu com cada um de vocês, lembrem-se de se inscreverem e ativarem as notificações para não perderem nenhum detalhe da nossa análise aprofundada, que está vindo logo mais. E agora, meu caro torcedor, deixe sua opinião ardente nos comentários, o que você acha que essa declaração impactante pode trazer para o futuro do nosso Mengão? Preparem-se, nação, pois o próximo episódio vai explorar cada canto sombrio dessa história e trazer à tona cada mistério escondido. Não percam, inscrevam-se agora e ativem as notificações para não ficarem de fora dessa jornada eletrizante. Até lá, vamos juntos, torcendo e vibrando pelo Mengão!